Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Elegância, tudo em um só lugar. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Parlumim, tudo em alumínio para o seu lar. Lorim, direção hidráulica. Vem para o melhor. Barraca Chico do Caranguejo. Hightfire Ciclopeças e Ciclopeças Maidane. Churrascaria JR Zezinho, o melhor churrasco do Ceará. Chaveiro Edmilson, desde 1970, fazendo o melhor para o seu cliente. Linda Pneus, há mais de 28 anos no mercado. A melhor e maior loja de pneus e aros de Fortaleza. E Norte Cromo, manutenção em cilindro hidráulico. Começa agora pela sua TV Metrópole. O campeão de audiência. Show do Tato Júnior. Já começou o show, show da alegria. Show do Tato Júnior na televisão. É hora de sorrir, é hora de... Família, o nosso programa está no ar. Meus jurados queridos, Tato Júnior. Família, hoje é a nossa gravação de Réveillon. Está imperdível. Liano, nosso programa. Vem para cá, Liano. Essa daqui é a composição minha, tá? Foca aqui, ó. O meu pensamento viciou em você. Teu lindo sorriso não consigo esquecer. Quando eu te vejo, aumenta o desejo de ser o seu bebê. Hipnotizado com o seu olhar, sinto um arrepio só de imaginar. Tocando em seu corpo, beijando o seu pescoço até você. E se for um sonho, não quero acordar. Vem pros meus braços, pra gente se amar, senhor. É love, sim, o teu corpo no... Me enlouquece, me fascina. E eu tô com amado nessa menina. É love, sim, o teu corpo no... Me enlouquece, me fascina. E eu tô com amado nessa menina. Vem me amar, aqui. Vem se entregar, pra mim. Hipnotizado com o seu olhar. Sinto um arrepio só de imaginar. Tocando em seu corpo, beijando o seu pescoço até você. Ai, ai, ai. E se for um sonho, eu não quero acordar. Vem pros meus braços, pra gente se amar. É love, sim, o teu corpo no... Ai, me enlouquece, me fascina. Eu tô com amado nessa menina. É love, sim, o teu corpo no... Me enlouquece, me fascina. O liã tá com amado nessa menina. Vem me amar. Só vem, que eu tô esperando, aqui. Vem se entregar, pra mim. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Liã. Sou eu, que no Tato Júnior, é sempre bom voltar em casa. Hey! Bom demais! Liã, participando da nossa festa de Réveillon. Que maravilha, tudo bom, querido? Tudo bem, graças a Deus. Sucesso bacana esse seu aí, viu? Parabéns. Cara, que pancada. Alô, Diegão! Muito bacana. Diego, compositor. Quem quiser levar você pra show, querido? Pronto, eu creio que esteja aparecendo. Mas 85991812998, tá certo? Ótimo. Primeiro programa que eu vim foi o seu, você sabia, né? Tô aí na caminhada, eu tenho um prazer, tenho um carinho muito grande pelo seu programa. Muito obrigado. Obrigado, viu, jurados. A gente também tem muita atenção a você, o seu trabalho, tá bom? Que isso, tenho certeza disso. Feliz ano novo pra você. Igualmente, pra você de casa também. Vem sempre no nosso programa, tá bom? É nóis. Tamo junto. Ébrio é o novo sucesso do cantor Diacis Martins. Roda o VT. Esta é a pegada diferente de Diacis Martins. Vem comigo! Tornei a pegada diferente de Diacis Martins. Tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer, aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer, não tenho lar e nem parentes, tudo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortúnio era um grande amigo. Embora tenham, como eu, seus sofrimentos, me aconselham e aliviam os meus tormentos. Já fui feliz e recebido com dobreza até. Nada tem ouro e tinha alcova de sedim. E a cada passo um grande amigo que depunha a fé. E nos parentes confiava sim. E hoje ao ver-me, na miséria, tudo feijo então. O falso lar que amava e que a chora deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram o que amei. Falso dos amigos, eu vos peço e toro a chorar. Quando eu morrer, a minha campa, nenhuma inscrição. Deixai que os cébrios, pouco a pouco, venham terminar. Este ébrio triste, esse triste coração. Quero somente que na campa em que eu repousar. Os cébrios loucos, como eu, venham depositar. Olha os seus segredos, ao meu derradeiro abrigo. E suas lágrimas de dor ao peito, amigo. Família, vou receber agora um comunicador, um apresentador, que vai estrear um programa agora no mês de janeiro, na nossa TV Metrópole. E ele vai falar um pouquinho do seu programa. Hermínio Santiago, vem pra cá, Hermínio Santiago. Tudo bom, querido? Bom dia, bem-vindo. Tudo bom, tá tudo junto? É verdade que você vai estrear um programa aqui na nossa TV Metrópole? É verdade? Tá tudo pronto pra gente começar já, já. Agora em janeiro. Tudo prontinho pra janeiro. Tudo pra janeiro. A gente começar aí a fazer esse programa, que com certeza vai ser uma alegria a mais pra nossa televisão metrópole. Você já é comunicador da FM Líder? Programa Cantando com o Rei? Roberto Carlos canta com seus amigos. Com seus amigos. Todos os domingos, de seis às nove da manhã, na rádio. Na rádio Líder, FM Líder. E realmente é um sucesso, você está de parabéns. E dentro do programa veio a Vitrola do Tempo. Você conhece muito bem, né? Vitrola do Tempo é o nome do seu programa que você vai estrear aqui na nossa TV? Pronto. Nós criamos dentro do rádio Hermínio Santiago, abre a Vitrola do Tempo. E essa Vitrola do Tempo vai ser o programa que nós vamos estrear agora em janeiro na TV Metrópole, canal dezesseis. Bem-vindo, atenção família. Vai ser um programa de uma hora, uma hora e meia, duas horas, como é, já sabe? A direção ainda não me deu ainda esse... Isso aí vai ficar, né? É, pra depois. Depois você fala. Agora, o que é o programa Vitrola do Tempo? O que é o programa Vitrola do Tempo? Certo? Os sucessos passados. Não tem nada de música contemporânea. Vamos trazer os cantores da noite. Românticos, os cantores da noite românticos. Aqueles que cantam em bazinhos, os celesteiros, ok? Vamos trazer os celesteiros, aqueles que cantam nas flascarias, nas pizzarias, nos grandes restaurantes. Os cantores da terra. Maravilha. Aqueles pra representar, pra cantar, pra interpretar os grandes sucessos da música de todos os tempos. As canções românticas. Beleza, maravilha. Família, o Hermínio Santiago é nosso apoiador desde que eu comecei com o programa aqui, tá com mais de cinco anos, e ele nunca deixou o show do Tato Júnior. Ele é o dono do HS Baterias, e ele me apoia desde o início do nosso programa, show do Tato Júnior. Quero agradecer aqui e desejar muito sucesso para o seu programa de televisão, viu? E dizer pra você que a HS Baterias agradece você, agradece esse respaldo que você dá à nossa loja, e dizer que em 2024 a HS Baterias continua com o show do Tato Júnior. E com o show do Hermínio Santiago também, viu? Beleza. Muito obrigado, bem-vindo aqui no nosso programa e bem-vindo à nossa TV Metrópole. Eu que agradeço, abraço aos jurados, abraço a todas as moças bonitas. E todos os seus telespectadores que nesse momento estão anunciando, tá bom, meu querido? Muito obrigado, sucesso para o seu programa. Feliz ano novo pra todos. Muito obrigado, bem-vindo, valeu. Um abraço. Valeu demais. Família, o nosso programa não para, continua, esse cantor é sucesso no Brasil. Ele tem uma música que é estouro, várias músicas, vários sucessos. Ele é o dono da música, vou fazer, não, vou, daqui a pouquinho eu falo um dos sucessos dele. Vem pra cá, Carlos Hilma, no nosso programa. Solta, maestro, bem-vindo. Tato Júnior. Vamos cantar, querido. Vamos pra cima. Vai. Rapidando, rapidão. Toma roupagem, por favor. Vem lá fora o sol, amanheceu, vem queimar esse corpo, que Deus te deu, meu amor. Não vá, não diga adeus, por favor, amor, não mate os sonhos meus. Cardaus, Rua. Cardaus, Rua. Cardaus, Rua. Se te vejo deitada na areia quente, eu quero ser água que corre no teu corpo ardente. Meu amor, não vá, não diga adeus, por favor, amor, não mate os sonhos meus. Bom demais. Chama. Carlos Hilma. Oh, poker. Rapidando, rapidão. Se te vejo deitada na areia quente Eu quero ser água que corre no teu corpo ardente Meu amor, não vá, não diga adeus, por favor, amor No mar, os sonhos meus, please don't go, don't go Don't go, hey, please don't go, don't go I need you to say, yeah, yeah Carlos Hilmar Carlos Hilmar Continua fazendo muito sucesso, está de parabéns Beleza, é muito bom receber você hoje aqui A nossa festa de Réveillon, viu? Pois é, feliz ano novo Eu não poderia deixar de estar aqui com o moço Pois é, estava com saudade sua, cara Eu também, viu? Poxa, quanto tempo, bom te ver, Tato Saber que você está bem Quem quiser levar... Muito obrigado, querido, você também está ótimo Quem quiser levar o seu show aí para o norte e nordeste do Brasil Na verdade é só entrar no meu Instagram Suas redes sociais É Carlos Hilmar Oficial Tá bom? A gente tem que falar comigo lá no particular Coisa boa Mas eu queria louvar a Deus pela sua vida Pela vida de cada um dessas figuras preciosas E dessas bealdades aqui também As patéticas Muito obrigado Mas é um prazer muito grande estar aqui Prazer todo nosso Então vamos desejar um feliz ano novo Para os seus telespectadores Parabéns Para a família Obrigado, querido Agora eu tenho uma coisa para falar para você Fala, fica à vontade Tem uma fã sua que encontrou com você Você ficou de dar um alô para ela Vamos agora aproveitar Até hoje ela está esperando Vamos aproveitar agora e vamos mandar essa alô agora A nome dela é Eurani Eurani Agora eu não vou mandar só um alô Agora eu vou desejar um feliz ano novo Para você Eurani Feliz ano novo E um abraço do show do Tato Júnior Com todo o nosso carinho Pronto, aí Eurani Tá bom, ela é sua fã Não perde o programa seu Muito feliz Vamos cantar mais? Vamos lá Vamos lá Vá maestro Carlos Hilmar Para cima Vai Tchau Vai Carlos Hilmar Sucesso Essa aí da Zantiga Vai A brisa do lago Eu sou o espinho Que é ferido seu coração Deixei você maluca Muito louca de paixão Meu amor, meu veneno Lhe tirou da solidão Se eu pra ti sou ingrato Você é o meu tesão Eu sou o espinho Que é ferido seu coração Deixei você maluca Muito louca de paixão Meu amor, meu veneno Meu amor, meu veneno Lhe tirou da solidão Se eu pra ti sou ingrato Você é o meu tesão Teu riso cristalino Teu olhar me conquistou Você ficou maluca E me deu todo o seu amor Meu jeito delicado Sem querer te enlouqueceu Quem mais chamou Fui eu Teu riso cristalino Teu olhar me conquistou Você ficou maluca E me deu todo o seu amor Meu jeito delicado Sem querer te enlouqueceu Quem mais chamou Fui eu Vem, vem 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 Eu sou o espinho Que feriu seu coração Eu sou o espinho Que feriu seu coração Deixei você maluca Muito louca De paixão Meu amor, meu veneno Me tirou da solidão Se eu pra ti sou ingrato Você é o meu tesão Eu sou o espinho Que feriu seu coração Deixei você maluca Muito louca De paixão Meu amor, meu veneno Me tirou da solidão Se eu pra ti sou ingrato Você é Vamos dançar Vamos dançar Dança aí, macho Dança, vai Carlos, viu lá Vai Quem mais chamou Fui eu Teu riso cristal E no teu olhar Ai, 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 ai Você ficou maluca E me deu tudo, tudo Sem querer te enlouqueceu Quem mais chamou Quem foi, quem foi? Quem mais chamou? Fui eu Bom demais Show, 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 show do Tato Júnior Show do Tato Júnior Chegou ela Chegou ela Linda, linda, linda Do princípio ao fim O teu olhar Enfeitiçou A tua boca E o teu amor Ah, tente me compreender A paixão do meu bem-querer Deixa me esquentar no teu calor Deixa teu verdadeiro amor Gol É real Não tem igual É real Pode crer Não tem igual Só você O teu olhar Ai, 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 ai,,, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai favorite boxe connecto És para mim Linda, 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 linda Do princípio ao fim O teu olhar Enfrente o som A tua boca E o teu amor Tente me compreender A paixão do meu bem querer Deixa Deixa meu verdadeiro amor Go! É real, pode crer Não tem igual, só você É real Não tem igual, só você Vem, 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 vem Princesinha Princesinha És para mim Linda, 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 linda Do princípio ao fim O teu olhar Enfrente o som A tua boca E o teu amor Ah, tente me compreender Ah, paixão do meu bem querer Deixa Me esquentar O teu calor Deixa Meu verdadeiro Amor A você de casa Olha Feliz ano novo Muita prosperidade Paz e saúde É real Pode crer Não tem igual, só você É real Não tem igual, só você Ai, 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 ai Carlos Rio Mar Muito obrigado Carlinhos Rio Mar Um beijo Vai com Deus querido Valeu demais Valeu, valeu, valeu Valeu, Carlos Rio Mar Família, o nosso programa não para Continua Família Tem muita Atrações Para você Família Doutor Cleiton Boris Seu Bom dia da família Cleiton Boris Olá, meu nobre amigo Meu cordial Bom dia Já quase aí Um boa tarde aí Nesse finalzinho de ano É tão bom, tá? Poder estar aqui Junto de você De toda a família Cearense Dessa bancada Obrigado, querido Que tá enorme Se eu der o nome aqui De todo mundo A gente não sai hoje Mas cada um mais bonito Do que o outro Tô vendo que o Queiroz Veio de branco Pra ser mais claro E realmente é por aí Que a coisa anda Quero dizer, Tato Que esse ano É um ano de muita celebração A gente fica muito contente Como a gente tá terminando Esse ano Quero agradecer A homenagem Que eu recebi No dia do ótico Lá na Câmara dos Vereadores O meu muito obrigado Parabéns E também agradecer, Tato Porque esse ano A Boris fez 15 anos Como 15 anos De prêmio Tirando o primeiro lugar Na preferência Do público cearense E a gente aproveitou E ainda dá tempo De você aproveitar Os últimos dias Da campanha Onde você vai poder Comprar armações Com até 50% De desconto São armações Com até 50% E lembrando, Tato Que a Boris Tá pra ser presa Porque a gente Tá assim de armações E eu quero aproveitar E dizer também Nesse ano Foi o ano Que a gente abriu Novos endereços A gente abriu Lá no Shopping Terraza Umas óticas Boris Lá Pra atender Todo aquele povo Da região E pra não ficar Nenhuma inveja Eu quero mandar Um abraço Aqui pra Boris Na Jurema Na Avenida do Almeida Lustosa Na Calcaia Rua Jerônimo Amaral Na Barra do Ceará No Norte Shopping No Rio Mac Também tem Óticas Boris E em todas as cidades Que acompanham O seu programa Olha só Maracanaú Morada Nova Eusébio Horizonte Pacajus Itapipoca Maranguape Russas Limoeiro do Norte Calcaia Santa Quitéria Todos esses lugares Onde a Boris Chega através da internet E tá lá Óticas Boris Também Pra atender todo mundo E quero agradecer Os clientes Que foram lá Na Galeria Professor Brandão Na Loja 1 Olhando pra Praça José de Alencar Assistir meu show Eu quero agradecer A Francisco e Kelly Que moram no Bom Jardim E foram lá Nos prestigiar Maria do Socorro Sales Também comprou com a gente lá Geísa e João Bosco Moram no Montese Mas também compraram com a gente lá Luísa de Fátima Lá no Outran Nunes João Batista Patrícia Rodrigo Pai e Filho Lívia No Vila Peri E também Aquela turma Que faz a locução No centro da cidade Que é o nosso querido Nilson Screte O Pachequinho O Garotinho Mendes E o Silveira E dizer que as Óticas Boris Tem muita novidade Aguardando você Para agora Janeiro Preço bem pequenininho Mas eu quero realmente Terminar É dizendo o nosso Muito obrigado A todos os nossos clientes Amigos Os parceiros Licenciados Das Óticas Boris Desejar a você Tato E a todas as dançarinas A todo o pessoal do palco Toda a produção A aluna Que faz a direção Desse programa A direção Dessa casa O nosso mais sincero Feliz ano novo A todos Obrigado Doutor Cleiton Boris Óticas Boris Essa eu recomendo Essa Eu confio Chegou a hora de falar De novidade E novidade São com as Óticas Boris Óticas Boris A especialista Em óculos de grau Vai ajudar você Nesse ano Em que a Boris Celebra 50 anos São 50 anos De Óticas Boris E armações Com até 50% De desconto Armações Com toda resistência Toda força Toda qualidade Das Óticas Boris Toda a garantia Das Óticas Boris Com até 50% De desconto Tá esperando o que? Pra ir numa Boris Mais próxima de você E aproveitar Faça como Todo mundo Já está fazendo E prefira também As Óticas Boris Vai na Boris Vai na Boris Coração E quando me arrastou Pra cama Deu aquela sentada Daí eu vinciei O vaqueira Apertada E diferenciada Ela capricha Na setada Ela capricha Na setada E o vaqueira Apertada E diferenciada Ela capricha Na setada Ela capricha Na setada Apoio Cultural Com 34 anos Instagram De computadores E placas solares Tem pneu E troca de óleo Nossos consultores São treinados Para indicar A bateria correta Para o seu carro HS Baterias Fortaleza E Maracanau Entregamos também Em cidades vizinhas 3467-0129 Zap 9 8885-1404 Arroba HS Baterias Fortaleza HS Baterias É mais força Para o seu carro Com uma larga experiência No ramo da alimentação A churrascaria e restaurante JR Zezinho Traz para você Um cardápio Com vários pratos Alacarte Regionais Frango assado E tilápia na brasa Baião de dois Todos os tipos De carne bobinas Variedades em pizzas Self-service No peso De segunda a sexta E quentinhas Diariamente Funcionamos Das 11 Às 23 horas Todos os dias Desfrute de bons momentos Reunindo amigos E familiares Na churrascaria Restaurante JR Zezinho Tudo o que você precisa Para se sentir em casa Matriz Rua Desembargador Traché 568 Montese Delivery 8534910651 Tenial Avenida Lineu Machado 1675 João 23 Delivery 8532901509 Olá cliente e amigo Você está na galeria Professor Brandão O maior shopping De produtos e serviços Do centro de Fortaleza Temos duas vias de acesso Pela rua General Sampaio 901 Na praça José de Alencar Ao lado das óticas Voris E pela rua Senador Pompeu Número 920 Ao entrar Você chega ao chaveiro Edmilson Que desde 1970 Está à sua disposição Fazendo a diferença No segmento de chaves Carimbos E ferragens De segurança Contamos com a mais avançada Tecnologia em chaves Codificadas Automotivas Executamos Serviços de recuperação E manutenção Em chaves codificadas E controles de alarmes Dispomos de uma equipe Altamente treinada E qualificada Para aberturas de cofres Fechaduras Carros Cadeados Etc Realizamos a recuperação De qualquer tipo De fechadura Venha até nós Na galeria Professor Brandão Loja 12A E comprove Tudo o que fazemos Há mais de 50 anos Sempre com total qualidade E respeito Ao nosso cliente Tudo isso Sob a direção técnica De Edmilson Abreu Bernardo Mercadinho Monte Frios Temos Queijo Manteiga da Terra Nata Mel de abelha E outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos Na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991 652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança É aqui No Mercadinho Monte Frios JCBC Galvanoplastia Galvanização 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 de ferragens Galvanização de ferragens em geral Cromagem de peças decorativas Para choque de picapes E peças de motos Fale com o Jean Carlos Fale com o Jean Carlos E as menores e as menores taxas E as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho do seu carro próprio Aqui No Aquinal do Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482 0353 Ou 99102 3113 Venha realizar o sonho do carro próprio Aqui no Aguinaldo Automóveis Você vai participar do evento? Precisa de uma roupa elegante? Venha para a Diebe Noivas Aqui temos todos os tipos de ternos e vestidos de noivas para você escolher Satisfação e elegância Tudo em um seu lugar Vila Manuel Sátiro Rua Fernando Farias de Melo 990 Diebe Noivas Montese Rua Alberto Magno 271 Via do Terno Montese Rua Alberto Magno 382 A Ótica Boris Comemora 50 anos Com uma vitrine de ofertas Com até 50% de desconto É isso mesmo Até 50% off Para transformar o olhar do cearense Nossa tradição é ser especialista Com qualidade e preços que cabem no seu bolso Então corre e aproveite as ofertas especiais da vitrine de ofertas Pagando até a metade do preço Óticas Boris Há 50 anos Especialista em óculos de grau Beleza, beleza, beleza Apresento a vocês Parlumin Parlumin está no mercado há 14 anos Fabricamos produtos de alta qualidade Alumínios e aramados Temos churrasqueiras, grelhas, parrilhas, espetos, frigideiras, pifeteiras, panelas e suporte multiuso Isso é Parlumin Fabricada em alumínio fundido Acompanhado grelha em aço cromado Prática e portátil Grelha de fácil limpeza Economia de carvão E ainda tem a opção de abarro Que proporciona mais sabor e maciez do churrasco Churrasqueira Parlumin E o diferencial Beleza, beleza, beleza Atenção lojistas Quer adquirir nosso produto? Entre em contato com o nosso comercial Através do telefone 859-8662-7578 Ou então vai no Instagram Arroba Parlumin Vamos falar da automecânica O Lourinho Tudo em direção hidráulica Nacionais importados Isso mesmo, Tato O Lourinho da hidráulica funciona há mais de 20 anos no mercado da hidráulica Você não precisa procurar Aqui ele cobre qualquer orçamento Eu estou aqui com o Lourinho da hidráulica O homem é o rei da hidráulica em Fortaleza Vamos conhecer agora os serviços que o Lourinho oferece Lourinho, me mostra aqui as peças que você trabalha aqui na sua loja Aqui no Lourinho da direção hidráulica É uma empresa diferenciada com qualidade e segurança para os nossos clientes Trabalhamos com peças originais de seguradora Com peça recuperada E temos peça nova também com garantia aqui para os nossos clientes Cuida, traz para cá Venha fazer seu orçamento sem compromisso Uma equipe treinada e diferenciada Vem! Barraca Chico do Caranguejo Praia do Futuro Consagrada como a melhor barraca de praia do Ceará Dispondo de uma grande estrutura Com ambientes com música ao vivo diariamente Reconhecida mundialmente pela tradicional Quinta do Caranguejo Shows ao vivo de humor e forró pé de serra Gastronomia de alta qualidade Com amplo cardápio lacarte Cozinha regional Peixes e frutos do mar Venha para a barraca Chico do Caranguejo Praia do Futuro Avenida Clóvis Arraes Maia Quatro mil novecentos e trinta Arroba Chico do Caranguejo Praia Há vinte anos no mercado cearense A Norte Cromo atua na prestação de serviço em manutenção de cilindros Atendendo os mais variados ramos de atividades como Logística portuária e transporte Limpeza urbana Construção civil E outros Alto padrão de qualidade Rastreabilidade E controle de processos Infraestrutura e equipamentos de precisão Dispomos de uma área técnica para a execução do seu projeto Nossos processos Área técnica Montagem e desmontagem Cromo duro Brunimento Usinagem Solda Pintura E outros Oitenta e cinco Trinta e três Oitenta e três Doze Oitenta e quatro Aqui na Linda Pneus Trabalhamos com pneus nas seguintes marcas Pirelli Dunlop Continental Bridgestone Importados novos Remoldados Baterias nas marcas Acedelco Energi Rodas esportivas Treze ao vinte e dois Serviços Alinhamento e balanceamento de rodas Serviço geral de rodas Troca de óleo Mecânica rápida Suspensão e freios Linda Pneus Auto Center Estamos localizados na Avenida Domingos Olímpio Duzentos e trinta e oito Bairro José Bonifácio Fortaleza Ceará Contatos Oitenta e cinco Nove oito 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 três Quatro quatro oito quatro Nove oito nove dois quatro Oito dois dois um Três dois cinco três sete quatro nove oito Arroba Linda Underline Pneus Onde andará você Como eu gostaria meu benzinho que te deu Onde andará você Venha logo se não me soltar que eu vou morrer Estamos de volta Família Bené cantou no nosso programa Direto do Rio Grande do Norte Salta Opa Bem-vindo Bené Vamos lá Oi Simbora Fortaleza Lota com o Júnior Eita Forró José Gomes Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento daquele jeito Você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai gostar E você vai gostar do meu jumentinho E vai se apaixonar bem devagarinho daquele jeitinho E se você gostar eu vou voltar de novo E vou mostrar pro povo Tá junto daquele jeito Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Olha o passinho, olha o passinho Olha o passinho Alô meu patrão, ombro do brega Ombro do brega Meu patrão, ombro do brega Show do Tato Júnior Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai gostar E você vai gostar Agora minha percussão No meu jumentinho E vai se apaixonar Bem devagarinho E se você gostar Eu vou voltar de novo E vou mostrar pro povo Como é que se faz Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa Show do Tato Júnior É diferente Potência em todo o Brasil Hoje tem o rei Bené, cantou Antônio do Bregue é o nome dele Ei, das cabertinhas Vai, vai Tchiririrê, tchirirê, tchirirê Minha percussão Bora, minha percussão Tchirirê, tchirirê Valeu Tchirirê, tchirirê Eu falei show do Tato Júnior Se liga aí Que a potência em todo o Brasil Estranace tudo Eita, menino Siga Aí, Bené, cantou Tudo bom, Bené? Tudo ótimo E aí? Tá vindo de qual cidade, querido? Mossoró Mossoró? É Primeira vez que vem no nosso programa É a primeira vez E essa música do Gil Mestre De quem é essa música Que o Zé Cantor regravou Essa música do Jumentinho é do Tony Guerra Muita gente tá regravando essa música, né? Acho que é um rapaz lá do Rio Grande O G.I. O G.I. O G.I. cantou, é É, o G.I. cantou Acaba bom, gente boa Você tem um convidado aqui pra cantar com você hoje? É pra contracenar com você? É, eu tenho sim Tem um convidado especial O cara que a gente tá aí nas internets aí Tamo gravando e tal Pronto Chega pra cá, vovó Entra, vovó Entra, vovó Ela trouxe também um netinho dela? Meu netinho também É a vovó e o netinho É assim Ô, vovó, você tá vindo de qual cidade, vovó? Falei Mossoró, meu filho Como é o seu nome, vovó? Meu nome é Direne Benedita E esse tremor que você tem no seu corpo, o que é isso? Meu filho, isso foi uma doença que eu tive, meu filho Desde lá pra cá que eu venho sofrendo com ela É, você vai cantar juntamente com o Bené Aqui o Bené cantou Não, eu trouxe ele pra cá, meu filho Mas eu vou ver se eu danço Eu danço, eu gosto de dançar O senhor gosta Ah, eu gosto de dançar É, eu adoro dançar também Pois vamos mandar o sucesso pra família? Vamos, meu filho, vamos Vai, Jujuba Pega o microfone dele Solta, maestro Vai É com vocês agora Cadê a cadeira, né? Pra botar a cadeira Vai, deixa, vovó Vai O menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vovó Na casa de vovó Só nasceu desmantelado Chegou fim de semana Vamos beber dropado Vovó se preocupa Com a farra do neninho E fica na calçada Só cantando assim O menino de vovó vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Eu falei, show do Tato Júlio Brasil Vai, Venedor Balança, vovó Só nasceu desmatelado, chegou fim de semana Amo o bebê trovado, vovó se preocupa Com a farra do netinho e fica na calçada Só o menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Alô meu padrão, tô de um brega Eita mercadoria Vai deixar, vai deixar vovó Show do Tato Júlio, TV Petróleo Estremece tudo, menino Alô meu Ceará Aí, Dené cantou, que maravilha Mas, rapaz, você sozinho fez um sucesso danado, viu? E com a vovó e com o netinho da vovó Ficou bom, ficou bom Aumentou mais ainda o sucesso, viu? A gente gravou um vídeo aí nas internets, ele tá rodando com força, viu? A família, a vovó, não é nada mais, nada menos do que o humorista, né? Juarez Juarez Jacmes Juarez Jacmes É nosso jurado aqui, de vez em quando ele vem Vem do Rio Grande do Norte E é um grande artista Ela tem não sei quantos milhões de visualizações na internet Deixa as pernas, viu, vovó? Cuidado aí, viu? Ela disse que só assiste o jornal com as pernas abertas Qual é a emoção de participar dessa dança aí, desse show aqui com o Bené? Ave Maria, meu filho, é emoção demais Você vem de Mossoró para o show do Tato Júnior? Pois é, Tato Júnior, primeiramente eu quero agradecer o espaço do seu programa Muito obrigado, Tato Júnior, parabéns pelo seu programa, meu filho A gente que agradece sempre receber você aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado Beleza, o nome desse personagem aí Feliz Ano Novo, pessoal, para vocês de casa aí Feliz Ano Novo para todos Beleza, muito bacana Você quer divulgar as suas redes sociais, algum telefone, alguma coisa? Instagram Pode divulgar aí, seu Instagram É Bené Cantor? Bené Cantor Arroba Bené Cantor BR Beleza Segue lá no Instagram que a gente segue de volta, viu? Muito bom receber você aqui no nosso programa, viu? A hora, obrigado Obrigado a participação do nosso amigo Juarez e do Netinho O que é o seu nome? Bota o microfone para ele, por favor Leandro? Olha o microfone aí, Leandro Olha aí, fala aí, por favor Você é neto do Juarez? É isso? É? Beleza Gostou de estar aqui com a gente? Ah, vai ser humorista também quando crescer? Vai? Tá bom Ele não tá querendo falar muito não Beleza, Bené? Vai com Deus, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado, Tato Júnior Obrigado, Ceará Obrigado, Fortaleza Obrigado demais Obrigado, gente Valeu demais Valeu, Brasil Deixa eu falar aqui com a comunicadora Camila Paixão Tudo bom, Camila Paixão? Tudo ótimo, querido Como que você abre o seu programa lá, Camila Paixão? É o Forró Love, você senta naquela poltrona E como que você fala para os seus ouvintes? Como é que você abre assim a noite que você chega assim? Como que você começa o seu programa? Boa noite, ouvintes queridos Aqui é Camila Paixão Como você abre o seu programa? Como é o seu prefixo? Normalmente eu sempre trago uma palavra, né? Motivacional para meus ouvintes Depois eu estico aí a baladeira Eu começo aí com a bagunça, né? Eu mando logo avisar para o Brasil todo que eu já estou lá Que eu já estou na ativa Pronto, e a tônica forte do seu programa é o romantismo Aqueles forrós antigos, né? Das antigas, né? Isso, é muita paixão Coisa boa Você ficou muito bem no vídeo, viu? Parabéns, viu? Obrigada, querido Você fotografa muito bem, viu? Obrigada E qual é o seu Instagram? Quer informar alguma coisa? Eu vou deixar aqui dois, tá, gente? Eu vou agora vender meu peixe Eu vou deixar dois Vou deixar aqui o meu pessoal Que é o Camila Conká Dois L L Paixão Que é o que eu volto para a rádio Para o programa Forró Love Pois não E vou deixar o meu outro de trabalho, tá? Que para quem não sabe A locutora também é corretora, né? Pois não E a querida família que está aí nos assistindo, né? Nos prestigiando hoje Quem quiser ir sair do aluguel Aproveita que a hora é agora E eu estou aqui, ó A disposição para ajudar, tá bom? Vou deixar aqui meu outro Instagram Que é o Camila Souza Corretora Camila Conká Dois L Souza Corretora, tá bom? Muito bem Além de comunicadora É corretora também Corretora Parabéns, viu? Obrigada A gente volta a conversar Deixa eu falar com o Diebe Diebe, você mandou buscar um Trazer um Esse Blaze lá de São Paulo Para eu estrear hoje aqui no show do Tato Júnior Muito obrigado, viu? Boa tarde Isso aqui é um Aqui não é aluguel Aqui é um presente que você me deu Isso é exclusivo Olha aí Diretamente de São Paulo para você Via Santini, viu? Muito obrigado, viu, Diebe? Gostei muito Cara, parabéns Parabéns Cada dia que eu chego aqui Eu fico mais maravilhado do seu programa Uma maravilha Muito obrigado, querido Feliz ano para você Toda a sua família Todo o público cearense E especial para as meninas da Diebe Noivas E Via do Terno Que é a Ângela Edvânia Como é o nome do dia lá? Bruna Bruna Matias Todos mandaram um abraço para você, viu? E quem quiser Muito obrigado E quem quiser alugar um blazer bonito Tipo esse aqui Ou um vestido de noiva Qual é o número? Nós temos duas lojas Diebe Noivas Uma na Vila Manossatro E outra lá no Montez E temos também a Via do Terno Que é uma loja voltada para o masculino Pode ir lá Que se você for bonito Vai sair muito mais bonito Mas se não for bonito Vai sair no mínimo elegante Maravilha Satisfação Valeu Vamos receber mais uma atração Diebe Eurice Coelho E Genésio Tavares No nosso programa É uma dupla romântica Genésio Saudade Palavra triste Quando se perde Um grande amor Mas trata Louca da vida Eu vou chorando A minha dor Igual uma borboleta Vagando triste Por sobre a flor Seu nome Sempre em meus lábios E rechamando Por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz Desse sobredor Quem clara Por teu carinho Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou E só a dor Deixou Este peito Meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristezas São prontos de dor Que dos olhos Cão É porque bem sei Quem eu canto Amei Não vejo a mal São prontos de dor Que dos olhos Cão É porque bem sei Quem eu canto Amei Não verei Amei Como vocês estão Amando Com certeza Vocês amam Um ao outro E também amam Os amigos A vida A todos Isso é muito bacana O nosso objetivo É que é um milhão De amigos Ah um milhão De amigos Parabéns A gente quer ter um milhão De amigos Ah votei muito mais Do que um milhão De amigos Volte sempre Do nosso programa E qualquer dia Eu irei lá No programa de vocês Tá bom Eu queria falar um pouquinho Pois não querido Pode ficar à vontade Eu quero desejar Um fim de ano Bem feliz Com esse jurado Muito simpático Pronto Essas meninas Muito bonitas Estatetes Peço que Deus dê Muita saúde Para todos Muito obrigado A gente sem saúde Deus não é nada Com certeza E aqui nós estamos felizes Porque temos saúde Vamos ficar aqui um pouquinho Que eu adoro ficar junto de vocês Vamos falar com a Esplendor querida Passa o microfone Para a Esplendor querida Tudo bom Esplendor querida Mas você está linda Você está com Olha como vai levantar Um pouquinho Para a família me ver Boa tarde Boa tarde Eu sou o sol Sou eu que brilho Tenho que terminar o ar Eu sou o sol Eu sou a lua Eu sou o sol Eu sou a lua Tem que terminar o ar Assim meu tato Deixa eu lhe dar um beijo Tatinho, tatinho Agradeceu 2023 2023 a Deus Por todas as conquistas Todas as vitórias Todos o que nós passamos De bom e de ruim E dizer que o bom da vida É desfrutar Desejo um feliz ano novo Para todos Nossos telespectadores E nossos familiares E queridos E aqui a turma Todinha da TV E a bancada toda Tato Maravilha Oi Só trazer aqui Uma lembrancinha E desejar um feliz ano novo Para você Sua família No Natal você me deu Ano novo Aqui é um mimo Não é caroes Mas no Natal você trouxe um presente Para mim É um mimo É um mimo No Natal você já me deu um presente E hoje está me dando mais um presente Ano novo É um mimo Muito obrigado E aproveitar aqui Só rapidinho Que nosso programa Graças a Deus Com essa audiência Assim grande E estou com orgulho Em trazer o nome De uma pessoa Agora A Valéria é minha vizinha A Valéria é minha vizinha Tem uma amiga Dona Raimunda Dona Doca Ela tem 95 anos 95 anos Ela, a filha dela As netas Não perdem nosso programa Ao domingo Todo domingo Elas estão ligadas E eu quero aqui dizer Dona Raimunda Dona Doca Você aí Que é de Quixadá Que está aqui em Fortaleza No João XXIII Coisa boa Vem aqui desejar Nosso feliz ano novo A família do nosso programa Que show do Tato Júnior Com certeza Eu quero dizer que você está Belíssima Parabéns Viu A família realmente Gosta de ver você assim Bonita Isso é um presente De ano novo Para nossos telespectadores Viu Com certeza Olha Você me deu um presente Tão bonito Eu tenho que dar um presente Para você também Isso Não acredito Olha Não me emocione O meu presente é ouro O meu presente é ouro Não me emocione Que eu tenho defeito grande Para dar certo Para casar com a sua roupa Olha Ouro Eu sei que você gosta de ouro Eu agradeço muito Eu sabe Você ganhar esse presente Da sua nossa ação imensa Eu sei Aquele defeitinho Que eu tenho Se eu me emocionar Eu bebo E como é final do ano Vamos beber A gente amar O bom da vida É desfrutar Obrigado Vizio Mendon Um show Para as estatétricas Apoio cultural E cromagem E cromagem decorativa E cromagem decorativa Agnaldo automóveis Veículos nacionais importados Sempre com os melhores preços Diebe noivas Satisfação e elegância Tudo em um só lugar Óticas boris Óticas boris Especialista em óculos de grau Há mais de 28 anos Há mais de 28 anos no mercado A melhor e maior loja de pneus e aros de Fortaleza E Norte Cromo Monoteção em cilindro hidráulico A melhor e maior loja de pneus e aros de pneus e aros de pneus